Fala aí galera, aqui é o Ninho, hoje a gente vai estar explicando um pouco mais da atualização do Animo Dimension E o passe, é, o passe de atualização, no passe é simples, é só você fazer missão gente, não tem, não tem muito, sabe gente, não tem muito segredo Mas a gente vai dar algumas dicas, dicas básicas É, dicas básicas é, faz speed ride, joga por muito tempo Mas muita gente esquece de fazer essa ride É, faz ride, faz speed ride, joga por muito tempo, entra todos os dias no jogo, é importante Daí assim você vai estar ganhando mais rápido, sabe? Se você é uma pessoa que não pode jogar todos os dias, eu entendo Parece que a gente já passou por isso, mas agora a gente pode jogar por 8 horas? Não, a gente está por 5, meu neném 5, por aí? É Alguns dias, alguns dias você é negociada Neném É, tipo isso Daí galera, veio muitas rides novas nesse update Tem muita ride nova, é sério? É, você ainda não jogou nenhuma ride nova É Na atualização você já jogou? Roda Só jogou uma? Para de fazer Para de fazer Então galera É, tem ride de natal Nen Que? Sim gente, tem ride de natal Tipo a ride que o neném está usando É muito boa essa ride Essa ride Eu gostei Eu vou comprar esse daqui no pro money, tá ligado? E a galera Deixa Se vocês querem vídeo de música legend É só colocar aí que a gente traz, tá? E quem? Ah, e não vale você comentar, tá? Então E quem for inscrito do canal Eu Eu vou fazer um No vídeo de música legend Você vai poder aparecer nos nossos vídeos Quem for inscrito E ganha pet bugado de 1 milhão E aqui Se vocês forem inscritos É só você mandar seu nick E eu nem ajudando Vocês estão gravando? Sim Sim Sim, enfim Então gente Se vocês querem Você manda seu nick do Roblox É Eles no mínimo Não, porque eles podem naquiar a conta Não Vocês tem que entrar em contato com a gente Não sei como Pelo chat Sim Daí a gente faz meio que tipo Um alfabeto de letras A B, C, D, A, F, G Não Com coisas, sabe? O Pimpim tá fazendo soeira Daí a gente vai comentar em um Pana Pana em meio Vocês tem que entrar em contato com a gente Não sei como É só vocês irem Pesarem queques, queques, queques Que, 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 que É, pesquisa o meu nome Bom, mas vamos para o assunto Veio um raid nova Veio um Battle Pass Sabe Oi Ninho, espera uma coisa, eu posso falar para ele? Pode Olha, se vocês quiserem Tem um pet bugado no Unidimension Unidimension? Não, não, não Vamos para o assunto Chamem o Ninho Porque o Ninho me avisa e eu dou um pet bugado Galera, veio uma raid Não, veio umas 5 raid novos Depois dessa raid eu vou mostrar para vocês, tá bom gente? Elas são muito boas É Depois a gente vai dar uma voltada A gente vai evoluir Não, nesse treino a gente só vai conversar um pouco sobre Vou conversar Eu não ia assistir Mas eu ia assistir É, se eu fosse o meu canal eu não ia assistir Para conferir se o vídeo é bom Mas é o O canal do Pimpim também É O canal do Pimpim é muito bom Gente, depois desse Eu vou Dessa raid Eu vou mostrar Todas as raids para você As novas, tá galera? E o vídeo de mostrar Nossa cala ainda está na proposta? Na proposta? É, está na proposta E galera Desculpa pelo atraso do vídeo do Fortnite É, mas veio Nem veio Sim Desculpa pelo atraso Ainda não veio, tá? Vai vender aqui a pouco A gente já fez um de Fortnite Só estamos esperando Uma maitinha A gente já fez um de Fortnite Não, é que a gente vai precisar Que o papai deixe a gente usar o celular dele É, que o nosso pai Deixe usar o celular dele A gente está pensando em criar um canal secundário Não Sim O Pimpim não quer Mas eu e o Aninha A gente quer Um de vocês Vai ser isso Tá, o Quex Quex Faz um canal pra ele Ele não tem Que não seja privado, né? Aqui Quex Quex, não é a gente? É, o agente É 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 o agente Agora é agente Quex Quex Agente Quex Quex Agente Você ouviu Uma pessoa Que interna o mel? Obviamente não Gente, então Daqui a pouco A gente termina Essa raid E eu mostro Pra vocês As raids Ok, tá, gente? É É Tem raid de natal Por que tem raid de natal agora? Sei lá Eu vou traduzir o nome das raids Pra você, tá bom? Tem muita raid Tá, galera? Eu só encontrei Três Eu só encontrei Cinco Tá, terminou aqui Não consegui nada De tão especial Gente, eu tô aqui Jogando seu McSpeed Eu encontrei Quatro É bagunho De fogo Que? Tá, gente Já vou mostrar Pra vocês Todas as raids Né? E quanto Igual vai sofrer no ninho? Mesma coisa? Sim, mas só que mais Gente Posso usar esse carregador Pode? Pode, claro Gente, eu tô economizando muito desse Pra eu conseguir comprar o Cinco Tá, então eu vou A gente vai ter Gente Eu vou tentar traduzir É, a gente vai fazer um tour Pela nossa nova casa, né? Ah, e eu Eu vou gravar um vídeo de Sonic Speed, tá? Gente, as novas A do Luffy Não era limitada Tô bravo Gente As novas raids São Demon Lord Raid Ou seja Demônio É Rei Raid Yorish Raid A raid do Yorichi Raid de Natal Raid do Titã de Combate Raid do Gojo Infinito Raid do Do Spare E essas são as novas, gente Mas Muitas É, gente Então é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau